O prato feito de hoje é pra lá de bom, bombom de travessa, olha que delícia! E a receita é muito fácil, quem vai ensinar pra gente é a Rose. A estrela do prato é a fruta da estação, o morango. Você vai precisar de duas bandejinhas, anota aí os demais ingredientes. Duas caixas de leite condensado, uma caixa de creme de leite, quatro colheres de leite em pó, 400 gramas de chocolate ao leite e uma colher de sobremesa de margarina. Ô Rose, uma receita que leva morango, leite condensado e chocolate. Não tem como dar errado, né? É sucesso aqui, eu imagino. Sucesso garantido, não tem como dar errado, você não passa vergonha com suas visitas. Pode fazer no almoço de domingo então, que vai ter saída. Pode fazer na sexta-noite, no sábado à tarde, no domingo, que vai ser sucesso. Antes de mais nada, é preciso lavar direitinho os morangos. Cuidado com a higienização das frutas nessa época de calor, hein? Pra não dar ruim. O primeiro passo é, eu tô usando aqui esse desinvetante, né, de lavar folhas, verduras e frutas. Vai colocar duas colheres aqui na água, colocar os morangos aqui e deixar por 10 minutos. Depois enxaguar bem em água corrente. É importante fazer essa higienização, né, pra não ter nenhum problema depois. É, muito importante. Isso aqui é o passo principal da receita. Depois do banho do morango, é hora de preparar o brigadeiro branco. A primeira camada do bombom de travessa. Aqui, agora, nós vamos colocar o leite condensado. O leite em pó, a margarina. E vamos misturar bem, ligar o fogo alto. Quando passar alguns minutinhos, você pode abaixar o fogo até dar o ponto. É bom ficar mexendo pra não pregar no fundo da panela. Senão, depois, vai dar umas pelotinhas que não é agradável. Então, é bom mexer. Esse aqui é o processo mais demorado. Depois, tudo é mais rápido. 10 minutos depois... Aí, vai começar a desgrudar da panela. Olha pra vocês verem. Aí, esse aqui é o ponto pra ficar cremoso. Se você deixar mais, vai ficar duro. Então, é melhor ela ficar mais cremosa da sobremesa. Esse é o ponto. Já pode desligar e deixar esfriar. E dica importante. Enquanto esfria, volta e meia, é preciso dar uma mexidinha, pra não formar casquinha por cima. Chegou a hora de cortar os morangos. Corta tudo bem cortadinho. Ô, Rose, dá pra fazer com outras frutas também? Dá sim, Divino. Você pode fazer com uva verde. Fica maravilhoso. Só que a turma aqui é a maior do morango. Aí, a gente faz mais a do morango. Rose, chegou a hora do ganache. Pra quem não sabe, ganache é o nome chique pro creme de chocolate. Isso. É o creme de leite com chocolate. Nada mais. Corta guardadinho, vai derreter mais rápido, né? Eu já levo tudo pro fogo, já. Mistura aqui o creme de leite com chocolate e vamos pro fogo até derreter todo o chocolate. Lembrando que aqui você tem que estar sempre mexendo o branco aqui, pra ele ir esfriando. Pra na hora da montagem, ele tá mais friozinho. E o ganache tá pronto. Agora vamos fazer a montagem do bombom na travessa. Quem que vai rapar essa panela, hein, Rose? Tô na fila, hein? Tem muito pretendente. O morango, vocês colocam o quanto vocês achar melhor. Como todo mundo aqui ama morango, aí a gente capricha no morango. A gente finaliza com essa coisa que é bem ruim, né? É bem ruim. Vamos dar uma piorada nesse negócio? Olha isso, olha isso. Agora é exercitar a paciência e controlar a ansiedade. Porque a vontade é de já provar essa delícia. Mas o prato precisa ficar de três a quatro horas na geladeira. Ô, Rose, será que já não tá pronto, não? Calma, só tem uma hora que a gente tá aqui. E faltam mais três horas. Quatro longas horas depois... Ô, divino, agora tá pronto. Tá pronto o bombom de travessa. Bora provar essa maravilha. Não ficou bom, não? Sério? Ficou bombom. Bombom de travessa. Parabéns, muito bom, viu? Excelente. Que bom, fico feliz que vocês tenham gostado. Parabéns, excelente, viu? Pode fazer, gente. Muito boa sobremesa. Certeza que vai ser sucesso também na sua casa. Música Tchau. Tchau.